Das 93 mil empresas formalizadas no Piauí, 52 mil são do tipo microempreendedor individual, empresas com faturamento de até 60 mil reais por ano. E nesse universo de empreendedores destacam-se em primeiro lugar aqueles que investem no comércio varejista, como por exemplo, lojas de roupa, seguidos dos salões de beleza e dos mini-mercados. E para auxiliar os pequenos empresários, o SEBRAE promove de hoje até sábado a oitava edição da Feira do Microempreendedor Individual. E este ano o evento é diferente. Os postos de atendimento estão em vários pontos da cidade e também no interior do estado. 27 municípios recebem a feira. A ideia é que a gente possa chegar mais próximo do empreendedor, estar mais próximo do empreendedor individual. Eu tenho dito e é importante ressaltar, já são 52 mil em todo o estado. É uma categoria daqueles que estão começando, que tem uma atividade de baixo faturamento até 60 mil reais. E daí a importância do SEBRAE e de outras instituições está muito próximo deles. Na feira, o visitante encontra consultoria, orientações sobre preenchimento de declaração anual simplificada e como fazer o registro da empresa. Capacitação também é o foco do evento, como esta oficina, que tem o sugestivo nome Sei Controlar o Meu Dinheiro. O principal erro hoje do empreendedor individual, na realidade, é não anotar, não registrar informação. Porque quando ele não anota, não registra informação, ele não sabe o que está acontecendo na empresa. E se ele não sabe o que está acontecendo na empresa, fica difícil tomar uma decisão mais correta. A ideia é tentar organizar melhor tanto o fluxo de caixa da empresa, tentar organizar de uma forma que a gente consiga atingir metas pré-estabelecidas já para a empresa continuar crescendo, continuar evoluindo. Mas a tecnologia pode ajudar a gerenciar a sua empresa. Um aplicativo gratuito funciona como um administrador virtual. O nome do aplicativo é Admei. Ele é prático, ele é mobile, nós estamos com a versão para Android. Ele permite ao Admei, simples e prático, gerenciar o seu negócio. Ele pode lançar, fazer, efetuar os lançamentos de suas vendas, das suas despesas e dos gastos pessoais.